Música Oferecimento Refrigerantes Rochedo, esse é nosso! Quem foi que disse que o Salgado e Caruaru não tem festa? Especialmente o Barro do Salgado com o vereador Edmilson do Salgado. Há quatro anos completo que eu estou fazendo esse bloco. Venha, venha, de dentro do Barro do Salgado, que Barro do Salgado é uma cidade entre outra. E nós temos o nosso carnaval antes do dia de carnaval. Não só o Salgado como o São João da Escócia em peso. Caruaru mostra que está ao lado de Edmilson e você mostra que o carnaval é festa em Caruaru. Olha, é verdade, a gente vem o carnaval do Salgado para o São João da Escócia. Há quatro anos que a gente vem fazendo esse carnaval aqui para a nossa comunidade e para quem vem de outra comunidade fazer parte do nosso carnaval. Deixa um recado aí para o povo que diz que Caruaru não tem carnaval e sim tem carnaval com o bloco do Edmilson do Salgado. Olha o bloco, Edmilson do Salgado, venha, venha, quem não participou, que venha participar daqui a um ano, para todo mundo estar presente no bloco. Venha, venha, com o Edmilson do Salgado, dentro do Barro do Salgado, São João da Escócia. A TV Criativa, eu mando um forte abraço para o vereador Edmilson do Salgado e parabéns pela TV Criativa. Oferecimento Refrigerantes Rochedo. Esse é nosso. TV Criativa.com A TV Criativa.com A TV Criativa.com